Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre bancos, financiamento, dívidas. O que o banco não negocia comigo quando eu vou atrás dele para poder negociar uma dívida antes de eu ir para o SPC? E se eu já estou no SPC, o banco negocia. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quantos de nós já não passamos por isso? De ouvir do atendente, da central de atendimento, do gerente, da analista em dizer que neste momento o banco não pode negociar a dívida, pois ela não está atrasada ainda. Mas se a dívida já estivesse atrasada, indo para o SPC ou foi para o SPC ou foi processado, protestado, o banco quer negociar. Não é uma coisa falha de uma instituição financeira? Imagine, o cliente está devendo, ele sabe que ele não vai conseguir pagar a dívida, ele quer fazer um acordo antes que o nome dele vá para o SPC. O que a central diz? O que o gerente diz? Neste momento, por você não estar atrasado com a gente, não há o que ser feito. Olha que situação que deixa o cliente. O banco prefere refinanciar os juros, refinanciar os juros e refinanciar os juros para depois cobrar o cliente, para depois vir com propostas. Aquelas propostas que você e eu sabemos que é uma loucura. E quantos de nós fomos atrás da instituição, procurar a instituição para que isso não acontecesse? E a resposta foi muito objetiva e clara. Não podemos negociar nesse momento. E o que fazer então nessa situação? Nessa situação, o banco prefere que nós sejamos enviados para os órgãos de proteção ao crédito, que nós sejamos protestados, processados, para depois então entrar em um acordo. Acordo este que o banco pode sair muito mal com isso. Uma porque, dependendo da situação, o banco, se ele tivesse negociado comigo antes, eu talvez pagaria aquele valor dos juros que ele me cobraria, sem dar a margem de desconto sequer para o cliente. O banco prefere que o cliente atrase um, dois, três meses para então entrar em um acordo. Tem casos, que a gente sabe muito bem disso, que a situação chega a dar 99% de desconto sobre o valor total da dívida. Tem casos que o cliente, ele espera um ano para conseguir um mega desconto para poder pagar a dívida. Se o banco escutasse o cliente antes que isso acontecesse, talvez não chegaria nesta situação que vem acontecendo com as instituições. Isso reflete para nós o quê? Que o banco, ele quer fazer um acordo com clientes que estão devendo. E para aqueles clientes que estão em dia, que estão precisando de uma ajuda da instituição, eles fecham a porta, viram as costas para você e falam bye bye. Não é assim que acontece com vocês? Aqui no canal chega-se todo dia mensagem de membros inscritos falando comigo o que fazer em uma situação como essa. E aí eu preferi fazer esse vídeo e mostrar para vocês que realmente as instituições financeiras vêm fazendo isso e fazendo com muita energia. Não é de hoje que isso acontece com as grandes instituições financeiras. Bancos digitais também entram nessa onda. Fintechs também entram nessa onda. Eles preferem que o cliente fique devendo, atrase, vai para o SPC, vai perder apontos, apontamento no nome dele para que ele não tenha mais crédito. E isso vem acontecendo com fervor. Se eles fossem inteligentes, né? Se os bancos e as instituições financeiras fossem inteligentes o suficiente para entender que o cliente que está pedindo ajuda é o momento de um sinal de atenção para esse cliente, antes que ele entre na inadimplência, o que o banco faz? Ele prefere então que o cliente vá para a inadimplência. Ou seja, não é um banco amigo. Não é um banco parceiro. E eu, quando passo por isso, como eu passei por isso, eu sei muito bem como que é enquanto você está lá dando lucro para o banco, para a instituição financeira, o banco digital, para a Fintech, honrando os pagamentos rigorosamente em dia, ali ninguém te perturba. Agora, quando você precisa de um sinal, de uma ajuda do banco, um parcelamento da dívida para você não ir para o SPC, eles fecham a porta para você. Leandro, tem solução? Tem solução. Quando você estiver em uma situação como essa, e você não vai conseguir pagar a dívida, e o banco não negociar com você aquela dívida antes de você ir para o SPC, você pode acionar os órgãos de defesa do consumidor. Você pode denunciar a prática no banco central. Você pode entrar no consumidor.gov. Você tem como fazer com que o banco acate as suas necessidades. Você pode fazer um acordo. Fala, olha, eu tenho uma dívida de R$ 5 mil e eu não consigo pagar. Eu quero parcelar. Ah, não podemos parcelar. Entre com uma ação no consumidor.gov, vai lá no banco central, registra a denúncia, faz uma reclamação para que essa instituição, ela acate as suas decisões. Que ela escute o cliente e ouça que você está precisando de ajuda. Que para você, no seu caso especial, o banco precisa fazer alguma coisa. O quê? O parcelamento. Antes que você vá para o SPC. Mas, Leandro, eu estou em dia. Eu não estou atrasado. Então, se você não fizer o parcelamento agora, antes de ir para o SPC, eles vão negociar com você depois que você for para o SPC. E aí você vai ter problemas com score, apontamento, negativação, entre outros fatores que podem acontecer junto à sua conta. Neste caso, o aconselhável é o quê? Que você vá até o banco, se pronuncie ao gerente que você precisa de uma ajuda. Mostre para o banco que você não é aquela pessoa que vinha conseguindo pagar as contas em dia. E que, neste momento, se o banco não fizer nada por você, você não vai honrar os pagamentos próximos. Então, existe essa possibilidade de negociar com o banco. Se o banco falar não, a sua parte de você fazer, de ir até o banco, negociar, explicar a sua situação, você fez. Mas, se ele falar não para você, você vai para os outros órgãos. Temos Procon, temos Consumidor.gov, temos o Banco Central, que você pode fazer reclamação, informando que esteve na agência, falou com o gerente, e virar as costas para você. Então, existem mecanismos que você pode ir atrás antes mesmo de você ir para o SPC. Agora, se de todas as formas, fez isso, fez isso, fez isso, e nada aconteceu, então você vai deixar o nome para o SPC. Não tem outro jeito. Se é assim você achar melhor, deixa para o SPC, e quando você tiver condições de pagar, você paga. Se o banco não quer fazer um acordo antes com você, então você deixa para o SPC. Quando você tiver condições, você vai lá e paga. Então, o banco tem que entender, a instituição financeira precisa entender que o pedido do cliente tem que ser acatado. O cliente está mostrando a situação dele, o banco está mostrando a política dele. Só que se ele não abrir uma exceção, uma quebra de exceção, e falar, olha, neste caso, vale a pena negociar com o cliente. Existem casos que o banco, também a instituição financeira, está vendo que o cliente não está conseguindo pagar a parcela, que ele refinanciou o primeiro mês, refinanciou o segundo, o banco, por si próprio, ele joga ali uma proposta de acordo para o cliente. Neste caso aí, vale muito a pena, já que você não vai conseguir pagar mais o refinanciamento. Então, a ideia é o quê? Fazer o parcelamento, desde que você se comprometa de fazer aquele parcelamento e pagar a parcela em dia. Porque se você não paga a parcela em dia, dependendo do volume que você deve para a instituição, você pode parar na justiça. Então, o ideal é o quê? Que você realmente entenda a situação, como que você está financeiramente dentro das condições de pagamento, se realmente, neste momento, você está apto para fazer um acordo. E neste acordo, você está pronto para seguir com essas parcelas? Quem é que te garante que você tem condições de pagar 36 parcelas? 48, 60 meses, por exemplo, de R$ 700, R$ 300 por mês. Se você tem essa garantia, você tem ciência disso, conversou com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu esposo novamente, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com os seus filhos, e realmente chegaram num consenso que se eu pagar essas parcelas em dia, eu não vou ser processado, nem protestado, não vou para o SPC, e eu tenho condições financeiras de arcar com essas parcelas, ok? Se você achar que não deve pagar, porque o valor está sendo absurdamente os juros fora do comum, você pode procurar outros meios para tentar te ajudar nessa situação, está certo? Vai até o gerente, explica a situação para ele, explica a situação novamente, fala com o banco, explica a situação, e tenta entrar num acordo. Agora, se você ver que não vale a pena pagar porque o juros está abusivo, você pode procurar outras formas de tentar um acordo mais amigável, está certo? Então eu trouxe para vocês esse assunto que é muito figurado aqui no canal, referente ao tema, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, Iniciente Plan, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, até o próximo vídeo, fique com Deus! Tchau, Tchau,